Nosso box te deixa maluca, vem correndo e chama as colega Com o Felipe do Jacque é pica na buceta dela Vem no esfrega, esfrega Vem no esfrega, esfrega Vem no esfrega, esfrega é pica na buceta dela Vou bagunçar a sua mente, vou te deixar doidinha Jogar no copo a balinha Jogar no copo a balinha Vou bagunçar a sua mente, vou te deixar doidinha Jogar no copo a balinha Jogar no copo a balinha Felipe, já cadê o papo? Essa é só para novinha Nós bagunça a mente dela e deixa ela as maluquinha Vou bagunçar a sua mente, vou te deixar doidinha Jogar no copo a balinha Jogar no copo a balinha Nosso boxe te deixa maluca Vem correndo e chama as colega Com o Felipe do Jacque é pica na buceta dela Com o Felipe do Jacque é pica na buceta dela Vem no esfrega, esfrega Vem no esfrega, esfrega Vem no esfrega, esfrega é pica na buceta dela Vou bagunçar a sua mente, vou te deixar doidinha Jogar no copo a balinha Jogar no copo a balinha Vou bagunçar a sua mente, vou te deixar doidinha Jogar no copo a balinha Jogar no copo a balinha Vou bagunçar a sua mente, vou te deixar doidinha Jogar no copo a balinha Jogar no copo a balinha